Olá pessoal, Marcos Durumon com vocês mais uma vez, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas já está bem avançado já o dia, quase acabando, para falar a verdade, e comecei a fazer as conquistas hoje e meio que comecei sozinho mesmo a achar os pontos que vocês precisam para essa missão, e eu acabei de fazer ela, que é um alívio, aí eu fui ver, estava faltando foto, foi a grave foto agora, então, terminada, historiador ávido, que eu acho que é a mais enjoadinha do Texas, já no próximo dia eu vou estar fazendo, vou acabar fazendo aqui tudo no Sapecaiaia amanhã e fazer o evento. Então, eu vou passar para vocês, não tem como eu fazer mais rápido que isso, tem até o nome da placa, para vocês terem ideia, tá, aí eu vou mostrar para vocês no mapa, vai ter a foto, que eu vou dar um alt tab, vai aparecer a foto, primeiro aí vai aparecer a conquista, para evitar que eu esqueça, tá, cabeça ruim, eu vou deixar assim, tá, aí deu alt tab e volto para cá e tal, então vamos lá, eu vou pela ordem que eu achei, tá, não pela ordem que, no caso de esquerda para a direita, por exemplo, tá, essa primeira aí dá para ver que é o Paisano PES, ela fica na rodovia 90, entre dois pontos de descanso, rodovia 90, só procurar 90, vamos ver se esse ponto aqui, está na curvinha, é aqui, só não está aí virado, parece é esquece aqui, né, perdão, ela continua aqui, ó, desculpa, nessa curvinha, aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, tá bom, deve ser do lado direito, tá, então essa aí é a Paisano PES, é a segunda, é a Baxter Curve Train Robbery, ela fica na, também na 90, tá, descendo, aqui, ó, tá, exatamente aqui nessa área aqui, ó, beleza? a terceira é a Zapata County, essa aqui vocês ignoram, Zapata, Zapata County, Zapata County fica na 83 Subinho, perto de uma garagem e um filme, e uma cama, entre duas camas, 23, 23, 23, e aí, e aí, e aí, e aí, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá, Zapata PES, aí a próxima, aí a próxima, é a Site of Uribenho, fica na 83, descendo, parece que ela fica na, no shortcourt, no atalho, no hidden road, aqui, ó, tá? Site of Uribenho, beleza, e aí depois nós temos Last Battle of the Civil War, lá em Brownsville, lá em Brownsville, aqui, ó, ela é por aqui, tá? aí tem a foto, ela é antes da interrogação, tá? aí tem a South Liano Crossing, é na, em cima da palavra Junction, aqui, ó, é, pra mim, não tá, é, pro GPS, de um lugar pro outro é diferente, não tem jeito, mas é mais ou menos, deve ser esse daqui, tá? Porque aqui tem outro, ó, se não me engano, então, South Liano, South Liano, né, Liano, Liano Crossing, o nome não fala Lai, né? Aí tem San Clemente Mission, aí lá em San Angelo, em cima de 83, aqui, ó, San Clemente Mission, aí depois esse aqui, esse aqui, é, depois que você vê o videozinho, no vídeo aparece, né, lá em Galveston, é, Sidney Sherman, fica lá em Galveston, fica lá em Galveston, do lado da câmera, Galveston, aqui, ó, tá bom? Sidney Sherman, o oitavo, o nono, Humboldt, Humboldt Camp, em Permian Basin, parece que é assim que fala, você tem um, como referência, ele fica na, 385, fica em cima de Fort Stockton, Fort Stockton, é essa mesmo, né, é, aí pega 67, aqui, ó, fica aqui, ó, Early Humboldt Camp, Number 9, Ok, pessoal? Décimo, The Oldest Chesak Sentiment, é, o velho, não vou ficar entrando detalhes de tradução não, senão eu vou ficar parando toda hora, é, Paná, 77, 77, ela cruza com a 71, então aqui, em cima do posto, então aqui, ó, The Oldest Chesak Sentiment, tá bom? essa aí é a décima, agora nós temos a El Passo, Salt War, lá na 62, depois da caminha, em cima da câmera, em cima da câmera, é, a câmera daqui, ó, é o Passo, Salt War, número 62, então tá aí, esse é o Passo, é o Passo, número 62, número 11, número 11, agora número 12, é, Village of the Alabama and Colchata, Colchata Indian Village, é, na rodovia, 190, 109, 19, vai nos encaixar ela aqui, aqui, precisam reparar o que eu estou cansado, meia-nove parece que é num desses aqui tá eu não fui dirigindo eu passei da barreira então ele não reconheceu tá então aqui o village of Alabama beleza Número 12, Número 12, agora Número 13, Kincaid Hotel, Kincaid Hotel, tá passinho tá com a 90 e 83 se vocês já acharem já adianta o vídeo tá precisa ficar aqui ó e with 83 at this point exactly esse ponto aqui exatamente tá Kincaid Hotel agora é Christoph Columbus Dottie o 14 na rodovia 277 na rodovia 277 277 tá aqui na caminha na rodovia a vortex tá aqui em cima cruza com a 10 também 277 10 a 10 tá embaixo né tá embaixo então é aqui ó Christoph Columbus Dottie 15, número 15 Roger Hotch, Roger Springs fica na rodovia 190 rodovia 190 90, 90, e para a quina. 90, com 83. Uai. Continua. Hum, tem maçãs, uai. Hum, tem maçãs. Esse aqui ó. I think he's here, at this point. We heard the springs. Ok? A 15 foi. Medium quick. Medium quick. Fica na 59 antes da balança. If you already found this marker, you can move forward this video. Ok? You can jump. Sorry, I'm tired. It's late here. 59. 59. Tem nome, Marcos. Tem nome da mais fácil. Victoria. Victoria. Então aqui ó. At this point. Medium quick. 16. Agora 17. Guadalupe Peak. Fica também na 62. Aí eu sei de qual. Me ajuda aí. 62. No meio da bigorne aqui ó. Here. Guadalupe Peak. Texas Business Pioneer. Pleasant. Pleasant. C. Sam's. A2. 82. Faça ideia. Onde está? Vamos lá. Aqui são 30 né pôr. Aí é muita coisa para guardar. Nossa senhora. 32 na caminha. Here. At this face. Semana. Wichita. Luboc. Texas Business Pioneer. Agora. World's First Rodeo. Primeiro Rodeo do Mundo. Está na rodovia. 285. Com a 20. Norte de Fort Stockton. At north of Fort Stockton. And east. One horn. One horn. One horn. Beleza? Agora. Uh. We have three. Texts. Here. There. But. I forgot. Made my screen. Two. I forgot. One. Right. Tinha um três. Aí eu fiz com duas. Esqueci da outra. Tem uma aqui. Tá. Spanish. Explorers. De Pecos. Cantaloupe. Mas fica numa esquina. Tranquilo. Onde que é a marca? Aqui ó. Eu acho que é aqui. I think is here. Número 20. Número 20. Número 21. Agora galera. É o seguinte. Uh. Uh. This is uh. 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 We have a viewpoint. At 20 road. Na 20. Perto do ponto de vista aqui. Um viewpoint. Você vai pegar e entrar. É aqui ó. Ah. Burkett. Pecan. Pecan. I don't know. Tree. Tá. Aí ele fica aqui ó. Beleza? Early rails in Montaguay County, here, Wichita Falls, the two roads, I think, Wichita Falls, yes, here. Ok, another one, mais um, locomotive number 5, locomotive number 5, Huntersville, 190, here. Ok, Huntersville. First, production, gas, industry in Texas. Kieber County, não dá para entender. Número 24. South of Corpus Christi, no sul de Corpus Christi. Um, I think it's here. 77 99 E Road Beleza? Tá na 77 389 Na minha 9E Então tá aí Bolívar Point 25 Número 25 Bolívar Point North of Galveston Galveston Here The first post office Primeiro Correios At Junction Junction tem que tomar cuidado que você acha dois, tá? This is another one Junction The first post office Primeiro Correio Tá em Junction nesse ponto aqui E aqui a foto Tá? Número 27 Número 27 agora Sheep and got industry In Texas North Of Santo Ângelo Ao norte De Santo São Ângelo São Ângelo Acho que é aqui Isso It's here 87 Road North At San Ângelo Ok Meals Wharf Eu acho que é Meals Wharf South Of Victoria Vitória Rodovia 35 Yeah Yeah At this point Aqui Meals Wharf Número 28 28 I show you the name I show you the photo Screen At the map position Estou mostrando para vocês o nome A foto E o lugar Esse não tem nome Não tem placa Mas tem um aviso Na estrada Tá bom This mark This mark Marker Doesn't have a sign Ok You just have In the road A position to go Ok Picnic area Historical Marker Is this A rodovia 90 Tá embaixo Deixa eu colocar Coisinha aqui Tá aqui A caminha Here At this point In the bed In the rest area Fort Stockton In the Rio Entre as duas cidades Fort Stockton In the Rio And the last one Sansaba Peak O último Sansaba Peak Tá na rodovia 14 183 I'm here Now Business position Last of Waco Oeste De Waco Ok And So You Will have This Equivment Ok I Hope Help you Helped you Take care Be safe Então é isso pessoal Fiquem bem Se cuidem Tentando ajudar Um abraço Valeu Falou E fui Tentando 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 Tentando